Fala rapaziada do canal Chip Inexplicável, você que não me conhece, meu nome é Tom Guru, tô aqui na Plus Art, Plus Art é uma empresa de envelopamento que tá envelopando meus carros, tá envelopando minha moto, né, envelopamos a XJ de laranja, vermelho, flúor, não sei nem falar o nome, né, deu um probleminha no tanque, eu trouxe aí pra galera dar uma reformadinha, né, eles, mano, os caras tão cautelosos que ao invés deles arrumar, que era só uma coisinha aqui, os caras, mano, tiraram tudo e vão refazer o trabalho, né, mas, enquanto isso, paralelo a isso, eu trouxe a Hornet, velho, a Hornet pra os caras trocar a cor, Hornet que tava na cor rosa e agora tá numa cor, mano, pesado, velho, então fideliza no like, fideliza no comentário, pute a vinheta, é nóis, videozinho curto, reto, sem mimi, sem novela, só pra meramente mostrar a cor da botoca Hornet, né, você que não conhece, eu tenho uma Hornet, era rosa, tenho uma XJ6, né, tem um gulzinho turbo, certinho a turbo, é nóis, velho, fideliza aí que a quebrada venceu, mano. Bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo a rastro multidão, revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão, shape inexplicável com toque de bruxo, quem não botou fé hoje paga pra ver, meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todo os rolê, vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei, se hoje o meu shape virou atração, isso é resultado... E aí, Andinho, curtiu a cor? Nossa, você é louco! Você que não conhece, aqui é o Andinho, nosso mecânico aí que cuida da parte da estética também da moto, motor, potência, óleo, freio, pneu, tudo com moto, né, na realidade essa moto já veio nessa cor uma vez, mas agora tá chamando mais, né? Tá bem mais. Agora tá uma cor diferente e sem mimimi vou revelar pra vocês, Félos, pega a visão, ó. Caraca, Félos, pega a visão, mano. Na realidade essa moto já foi nessa cor, mas é um verde agora que tá um verde diferente, Félos, aqui tá um verde limão, um verde fluorescente realmente, um verde diferenciado, velho, pega a visão, ó, quebrada venceu, mano, a bruxaria aqui, qual a chance, mano? Mano, tá uma hornet zica, é um verde, mano, não dá pra descrever o verde, não sei se tá conseguindo pegar, mas realmente é um verde fluorescente, velho, um verde chamando no grau, velho. Já jogou uma moto assim já, né, não? Diferente, socorro. Ah, difícil alguém fazer, hein, mano? Na realidade, galera, isso aqui é uma, é um envelope, só que eles, mano, não sei nem explicar, velho, eles colocaram tinta dentro do envelope, mais ou menos isso, pai? Eu não sei como é que faz, mano. Eu também não sei, não, não. Esse cara não revelou, não. Não é um envelope vendido, galera, realmente é um envelope, sei lá, velho, eles fundiram a cor lá igual da XJ, um trampo realmente diferenciado. E essa aí é a nossa XJ nova cor, mano, sem mimimi, videozinho curto, só pra mostrar realmente aí o que você pode, mano. Os caras que envelopam tudo, né, mano? Tem hand rover, pega a visão dessa. É foi sonho também, é sonho na real, né? Fechado. Os caras envelopam a quadriciclo, opala. Os caras envelopam tudo, mano. E essa phaser aí, pai? Essa aqui a gente tá colocando um... Protetor? Uma proteção aí no tanque. Pra não... Ah, o cara pega estrada, vamos lá. Só pra não riscar. Caralho, cara enjoado, hein? Tá zero. Os caras é brabo, tão fazendo adesivo aqui dessa aqui também. Au. Trocando o Red Bull, né, colocando adesivo novo. Então, mano, relacionado a adesivo, relacionado a... A tudo com a Leina Pusarte, mano. Federizando. Tá com a caixa J, tá dando uma atenção também, né? E... E aí, curtiu a cor da moto, pai? Porra, ficou louca demais. Totalmente diferenciado, né? Verdão. Então, galera, você que tá aqui mexendo o seu carro aí, na sua moto, quiser encostar, deixar o endereço, o WhatsApp, pega as cores, mano. É que não é igual esse descurro pra chamar atenção no YouTube, né? Passar. Você que gosta da cor mais discreta. Pretinho, fosco. Um camaleão, um vermelho, fosco. Pum, roxo. Brota aí. Lembrando que as motocas vão sempre ficar trocando a cor, né, velho? Às vezes você não curte a sua cor laranja. Pô, chamou muito a atenção. Pô, tá zoado. Mas logo mesmo ele tá trocando. Só brota, mano. Mas a hornete tá chamando, hein, fosco. Pega a visão, ó. Chamou ou não chamou, mano? Fala pra nós. E esse cano? Logo mesmo ele troca de novo, fosco. Chama, fio.